No livro do Êxodo capítulo 30 versos 34 a 36 está escrito Disse o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e galvano Estas especiarias aromáticas e o incenso puro de igual peso E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho Na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será E em Apocalipse capítulo 8 versos 3 e 4 está escrito E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro E foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos Sobre o altar de ouro que está diante do trono E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos Desde a mão do anjo até diante de Deus Igual ao santo incenso É a nossa oração Queimada no incensário Pelo anjo do Senhor E o seu perfume sobe A presença de Deus Em súplica, adoração e louvor E a primeira especiaria que compunha o santo incenso Ofertado ao Senhor Era o estoraque Extraído de um arbusto silvestre Nascido voluntariamente Nas escarpas dos montes de Israel E como o estoraque Com seu silvestre odor Compui ao santo incenso Santíssimo ao Senhor Espontânea e voluntária Seja nossa oração Em súplica, adoração e louvor Igual ao santo incenso É a nossa oração Queimada no incenso Queimada no incensário Pelo anjo do Senhor E o seu perfume sobe A presença de Deus Em súplica, adoração e louvor O Anisha O Anisha Segunda especiaria Componente do santo incenso do Senhor Era extraído de um molusco Existente no fundo do mar Assim como o Anisha Extraído do mar Extraído do mar Formava o santo incenso Queimado no altar Profundamente Profundamente oremos Contritos com fervor Em súplica, adoração e louvor Igual ao santo incenso É a nossa oração É a nossa oração Queimada no incensário Pelo anjo do Senhor E o seu perfume sobe A presença de Deus Em súplica, adoração e louvor O galbano Terceira especiaria Que completava o santo incenso Ofertado ao Senhor Era uma resina extraída Do trituramento de duas plantas Existentes na Pérsia Qual galbano triturado Perfume singular Faz parte do incenso Queimado ao Deus Jeová Humildes e quebrantados Oremos ao Senhor Em súplica, adoração e louvor Igual ao santo incenso É a nossa oração Teimada no incensário Pelo anjo do Senhor E o seu perfume sobe A presença de Deus Em súplica, adoração e louvor Vem suplicar, 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 adoração e louvor